O item 9, que é o processo 48.551.53.2014.42, reajuste tarifário anual de 2015 da Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí, Paranapanema, Avaré, a partir de 10 de fevereiro de 2015. Diretor relator, doutor Tiago Correia. A Seripo é sediado na cidade de Itaí, São Paulo, e atende cerca de 10 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa uma receita anual de 38 milhões. Ao contrário dos demais casos já deliberados hoje, trata-se de uma permissionária. E depois eu vou explicar um detalhe que vai ocorrer nesse reajuste aqui. Então, por meio da resolução homologatória 1683, foi homologado o reajuste tarifário anual da Seripo. O reposicionamento tarifário em 2014 representou, em média, a variação anual de 34% e 55%, sendo 45,76% relativos ao cálculo econômico e 11%, menos 11,20% aos componentes financeiros. A Carta, sem número de 12 de janeiro, a Seripo apresentou uma proposta de reajuste tarifário no áudio de 10%. Em 29 de janeiro de 2015, a Suprema de Associação Tarifária emitiu a nota técnica número 24, na qual apresenta análise do reajuste tarifário de 2015. A Procuradoria Federal, Junta Anel, conheceu da minuta de resolução homologatória, já referendou. Esse é o relatório, a Procuradoria já se manifestou sobre os reajustes. Então, aqui é o seguinte, o índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da Seripo, tem até o nome errado aqui, a partir de 10 de fevereiro de 2015, é de 27,7%, dos quais 24,97% correspondem ao cálculo econômico e 2,73% aos componentes financeiros pertinentes. Então, conforme a tabela 1, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores vai ser de 39,68%, sendo 41,50% para a baixa tensão e 38,14% para a baixa tensão. A diferença entre o reajuste médio calculado e o efeito recebido se deve a retirada dos componentes financeiros de 11% negativos do exercício anterior. A tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram a esse efeito médio. E aqui é que tem a diferença. Se trata de uma permissionária. As permissionárias têm a cota de CDE não fixada, conforme aqueles duodécimos da... Quer dizer, ela é fixada conforme a decisão do item 11 nos duodécimos, mas o repasse dela para as tarifas ocorre no momento concatenado com o reajuste. As permissionárias não têm... Aqui, se vocês repararem, não têm um componente de CVA. Então, neste caso, diferente das distribuidoras, a gente já incorporou o valor da cota de CDE, conforme a proposta de audiência pública. E aí a área técnica fez a conta que eu não queria fazer, que era dizer que 4,80% para chegar em 59% é 1.900%. Mas o efeito médio percebido é de 19,30%, conforme antecipado já. Então, o que ocorre, que pressiona um pouco o reajuste da seripa, já é a incorporação dos efeitos da CDE, de modo a evitar, neste caso, a eventual revisão. Então, a seripa, por não ter CVA, já entraria agora, diferente das distribuidoras, que foram deliberadas antes. Então, em relação aos encargos setoriais, um aumento de 4,42%, com efeito médio no reajuste de 19,45%. Também é um aumento significativo da energia comprada, de 41,30%, que dá um efeito no reajuste de 6,34%. No transporte de energia, há uma redução de 11%, e que dá um efeito no reajuste de 3,61%, de modo que a parcela A teve um aumento de 42%, com a participação no reajuste de 22%. E a parcela B teve um aumento de 5,80%, com a participação de 2,79%, o que dá o IRT de 24,97%. Os custos financeiros têm um efeito de 2,73%, basicamente em relação ao custo de energia, o PIS-COFINS, e os demais itens tiveram um peso pequeno. Então, como o resultado é os 27,70%, menos a retirada do efeito financeiro do ano anterior, tem um efeito percebido de 39,68%. Então, em relação à parcela A, os principais itens foram discutidos, são basicamente mesmo a compra de energia, porque aí a supridora dela, no caso da Seripa, as supridoras são a Santa Cruz e a Electro, que tiveram o aumento, então, já deliberado, e o efeito da CDE, que não entra conforme a regra para a distribuidora, porque ela não tem direito a CVA. Em relação à parcela B, eu só destaco aqui que houve um aumento tarifário de 2,79%, e no caso das permissionárias, se considera o IPCA, que é 6,98% acumulado, subtraído no fator X de 1,15%. Então, o gráfico 1 mostra o peso do custo, sem tributos, e no gráfico 2, a gente tem, com a exceção dos tributos, o que dá um custo de energia de quase 16, um custo de distribuição de 37, um custo de transmissão de 21, um ICMS com peso de quase 7, PIS com FIS de 1,1, e os encargos setoriais, mesmo com esse aumento significativo de CDE, 17,5. Os companheiros financieros, a gente já detalhou, cabe destacar aqui que ela pleiteou o realista de 10, sendo 5,8% econômico e 5,9% financeiro, mas ela não contemplou nos cálculos as variações da tarifa de suprimento da Santa Cruz, que ela não teria como saber, foi deliberado hoje, tampouco a alteração da CDE e da taxa de fiscalização. Nos casos financeiros, a CERIBA pediu a diferença entre a cobertura de transporte de energia e a faturada, um financeiro de cerca de R$ 3,50, devido à adoção da ANEL do montante de ponta, como 72% do fora de ponta, que se mostrou em média superior a essa proporção. Após a análise da SGT, concluiu que tal pedido não era pertinente, já que o crescimento de mercado e a demora das supridoras em cobrar tarifas de ponto fora de ponto, causaram, na realidade, uma receita extra de R$ 320 mil, o que resultaria em um financeiro negativo caso houvesse neutralidade da demanda. Então, o gráfico 3 apresenta a evolução das tarifas. Ela teve uma queda bastante significativa na revisão tarifária de 2013, e, a partir de então, assumiu uma proporção de crescimento que fica muito associada ao custo da CPFL Santa Cruz. Mas, ainda assim, permanece em um patamar inferior ao que foi observado com os índices de inflação de GPM e IPCA. Em relação à subvenção da CDE, conforme o mercado da distribuidora, ela faria jus a um valor mensal a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras de R$ 1.177.212,44. Esse valor já contempla a justa diferença entre os valores previstos realizados entre julho de 2013 e janeiro de 2015. Então, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.000.5153, de 2014, voto pela emissão da resolução homologatória com a minuta em anexo, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí, Paranapanema e Avaré, Seripa, em 27,7%, a vigorar a partir de 10 de fevereiro de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 39,68, sendo 38,14 para os consumidores conectados em alta tensão e de 41,50 para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia de uso e sistema de distribuição relativas ao suprimento da Seripa, pela supridora CPFL Santa Cruz e Electro. Fixar o valor das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético CDE e do programa de incentivo às fontes alternativas e energia elétrica, o Proinfa. homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 1.177.212,44, a ser repassado pela Eletrobras a Seripa, de modo a custear os descontos retirados de sua estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí-Paranapanema-Avaré-Seripa, que conduz a um efeito a ser percebido pelos consumidores de 39,68%, sendo 38,14% para os consumidores conectados em alta tensão e 41,50% para os consumidores conectados em baixa tensão e demais condições do voto do relator. Próximo item.